Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, aonde a gente está indo agora? Vamos lá ver nossa pedra da pia, pedra de mármore, meus amores. Graças a Deus, a gente achou um orçamento mais barato. A gente vai lá, vocês vão junto com a gente. E a gente quer ver, meus amores, também se a gente consegue parcelar. A gente quer ver os modelos, as cores, a gente quer ver tudo. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vocês vão lá junto com a gente agora. E quanto tempo eles vão instalar essa pia aí, que a gente está ansioso. A gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? E a gente está muito ansioso e muito feliz. Porque está começando a dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a Laurinha está ali, gente. Ajuda aqui, irmão. Ajuda aqui. Aí, a Laurinha está ali. E agora, meus amores, vocês vão lá acompanhar com a gente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bora com a gente. E agora, meus amores, chegamos aqui agora na Marmoraria Unipedras, ó. Para quem não conhece, fica aqui na Pedra Branca, gente. Aqui em Palhoça. Eu vou deixar o telefone deles, o endereço deles. Tudo aqui na descrição do vídeo para você estar conhecendo. O Instagram deles também, que lá eles postam o trabalho deles. Eles postam... Gente, é coisa mais linda. Um trabalho mais lindo que o outro. E o legal daqui, gente, ó. É que todos os mármores e granitos, fica tudo aqui para a gente poder conhecer. Para a gente poder ver e poder escolher direitinho. A gente vai escolher aqui agora qual que a gente quer, tá bom? Eu vou mostrar para vocês tudinho. Então, meus amores, a gente estava em dúvida entre essas duas pedras, ó. A primeira, essa daqui, que ela se chama Preto São Gabriel. Vou colocar aqui de perto para vocês verem. Que ele não tem, tipo, detalhe nenhum. É bem simples mesmo. E o outro que a gente estava indeciso, mas não estamos mais porque a gente amou. É esse outro aqui que chama Verde Ubatua, meus amores. Eu vou colocar de perto aqui para vocês verem, gente. Olha só esses cristais que tem dentro da pedra, ó. É um desenho que vem da pedra natural, gente. Olha só que lindo. Olha só que lindo que fica de longe. Olha só que lindo. Esse ou esse? Esse. E aí a gente escolheu esse, ó. Ficou muito lindo, gente. Eu acho muito lindo esses cristais que tem dentro da pedra. Esse aqui se chama, então, o Verde Ubatua. Meus amores, acabamos de fechar o nosso orçamento aqui na Unipedras. E eu quero perguntar agora aqui para a Thalita. Thalita, fala para o pessoal. Quando que vocês vão conseguir entregar a minha pia? Porque o pessoal ia mais ansioso que eu, hein? Então, a Unipedras tem, por padrão, 10 dias úteis para entrega, né? Mas como a gente vai participar do projeto da cozinha de vocês, a gente vai tentar entregar até em 4 dias úteis. Olha isso, gente. Em 4 dias úteis, meus amores. Eu estou muito ansiosa. Eu estou muito feliz aí, porque agora, o mais rápido possível, a gente vai conseguir colocar a pia lá na nossa cozinha. E, meus amores, eu quero agradecer muito aqui a Marmoraria Unipedras, tá bom? Vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de seguir eles lá no Instagram, tá bom? Meus amores, chegamos em casa. E o moço lá da Unipedras já veio aqui, gente. Já mediu toda a nossa cozinha. Papai! Vem, amor. Vem cá, vem. Gente, ele já mediu toda a nossa cozinha. Já está tudo certinho. Então, aqui no máximo 4 dias, meus amores, eu vim montar a nossa pia. Estou muito feliz, né, amor? Você também está feliz? Vem cá, fala, pessoal, que está... Fala, eu estou muito feliz também. Fala, eu estou muito feliz. E, gente, o Reginaldo foi ali comprar alguma coisa para a gente tomar café. Algum pão, alguma coxinha, alguma coisa. Ele foi lá comprar. E aí, quando ele chegar, a gente vai tomar café. E eu vou limpar essa cozinha e limpar essa sala. Eu vou fazer assim, gente. Como sempre, o Reginaldo sempre divide as tarefas. Então, eu acho que eu vou ficar aqui com a cozinha e o Reginaldo vai limpar a sala. A gente precisa dar uma ajeitada aqui, né, filha? Vem cá. Vem cá, fala pro pessoal que você está melhor. Eu quero agradecer, gente, o tanto de mensagem de carinho que vocês mandaram lá no Instagram para a Laurinha, no Instagram, nos comentários do vídeo. Um beijão pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Você estava perguntando se a Laurinha já está melhor? Fala, eu estou melhor, graças a Deus, né, filha? Olha lá o pessoal. Manda beijo. Fala, obrigada, gente. Você não quer? Fala, gente, ela está bem, graças a Deus. Ela já está melhor, né, meu amor? Fala pro pessoal que você está bem. Fala. Olha o que ela achou. Ela está comendo, gente, biscoito de arroz. Então, ó. A médica falou que é muito bom isso aqui também, porque o arroz é bom pro estômago, né, filha? É bom pro intestino, arrozinho. E ela gosta do biscoito de arroz, gente. Né? Manda beijo. Fala, obrigada, gente, pelas mensagens de carinho. Beijo. Ai, que delícia. Então é isso, gente. Assim que ele chegar, a gente tomar café hoje, eu vou começar uma super faxina. Meus amores, cheguei aqui, ó, com a coxinha, com salsicha, bonita de salsicha, né? É, boladinha de salsicha. Boladinha de salsicha e a Anny já está ali, gente, ó. Ela nem esperou eu fazer um café, nada, ela... Eu estou com uma fome. Meu Deus, Anny. Então, vamos lá chamar o Eagle e bora, bora comer. Bora, mano? Você já está comendo, né, filha? Also, vamos lá. sensing que eu estamos ficando. ebentei. Eu vou fazer um café, né? Eu vou fazer um café e scan. Com certeza? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Papai acabou de arrumar aí E aí E você está bagunçando Por que você está bagunçando? Porque eu acordei papai, eu acordei. Hã? Por que você está bagunçando? Dá um beijo no papai aqui. Dá um beijo que eu perdoo você. Não, dá um beijo em mim, dá um beijo em mim. Dá um beijo em mim. Aqui ó. É um beijo em mim. Eu vou embora, tchau. Tchau, eu vou embora. Olha como já está bagunçando. Olha como já está. Gente, essa menina acordou agora a todo vapor. Ligada no 250. Você estava dormindo, menina, enquanto a gente faz sininho, não vai? Não beijo. Não beijo, querido. Não beijo, você gostosa. Não beijo. Não beijo, querido.